Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Robson, apresento o programa Está Escrito na televisão Novo Tempo, mas eu estou muito feliz em ser convidado a participar com você dessa jornada aqui na web. E eu fui solicitado para falar sobre um tema que eu considero, imagino que você também, bem, bastante complexo e também muito difícil, não de elaborar esse tema, mas de experimentar esse tema, que é o problema do sofrimento, que é o problema do mal. Você já sofreu muito alguma vez na sua vida, achando que possivelmente as coisas não tivessem solução, você entrou num estado de ansiedade, de depressão, você perdeu a alegria de viver. Isso foi tão forte, foi tão significativo, que você pensou que não conseguiria viver a felicidade, experimentar a felicidade outra vez. Por que a gente sofre? Você já se perguntou? Existe, dentro do campo filosófico, um questionamento muito amplo sobre o problema do sofrimento, o problema do mal. Quando a gente vai, por exemplo, à Bíblia, a Bíblia não explica o problema do mal, ela informa a existência do mal. E já já vou entrar um pouquinho mais sobre isso, porque a Bíblia não quer justificar o mal, ela quer dizer apenas que o mal existe, mas mostrar uma solução. Porque o mal é um enigma difícil de você dar uma explicação. Qual seria a explicação para ele? Por exemplo, tem um pensador, um cético, chamado David Rume, que ele propôs como se fosse uma contraprova, através do mal, de que Deus não existe. Basicamente, o tripé que ele afirma é o seguinte, que se Deus existe, e se esse Deus é bom, um Deus bom, ele evitaria a ocorrência de todo o mal. Ele afirma isso. E uma segunda coisa que ele afirma, que se ele for um Deus onisciente, onipotente, então ele poderia evitar toda a forma de mal. E uma terceira coisa, ele constata, o mal existe no mundo, portanto, se o mal existe no mundo, ou esse Deus, ele não é bom, ou ele não é onisciente, onipotente, ou ele não tem condição de resolver o problema do mal. Você vê que, para aqueles que não creem em Deus, que não vivem a fé, o mal é um problema para ser solucionado. E até mesmo para nós, que somos cristãos, o mal, ele não pode ser definido, porque a Bíblia o chama de um mistério, de um grande enigma. Como conviver com tudo isso sem perder a fé, sem desanimar? Como entender que a minha vida não é regida pelo acaso, e que o mal simplesmente não é uma força, um poder tão grande que é capaz de mudar a história de qualquer pessoa, interromper o caminho da felicidade. Deixa eu contar aqui uma coisa para você. Alguns anos atrás, eu e a minha esposa fomos surpreendidos com a notícia que quando um casal jovem, na época eu era jovem, quando um casal jovem recebe, o chão parece que sai debaixo dos pés. Pode ser de alegria ou de surpresa, que foi a gestação, a gravidez da minha esposa. Só que com o passar do tempo, nós descobrimos que a criança que estava sendo gerada na barriga da minha esposa, tinha algumas complicações, e elas eram muito importantes. Depois de alguns diagnósticos, a gente descobriu que ela tinha uma síndrome que era incompatível com a vida. Essa síndrome, basicamente, era uma trissomia. Em vez de ela possuir dois cromossomos, ela tinha três cromossomos no genoma dela, e por causa disso, cada célula, cada pedacinho dessa menina que estava sendo formada na barriga da minha esposa, ela sofria por causa disso. Tinha grandes deformidades e, enfim, a gestação acabou não avançando e a Érica perdeu essa gestação, porque cada célula do corpo dessa criança estava deformada. O mal, ele fez exatamente isso. Cada molécula da existência humana foi afetada por causa disso. Os nossos sistemas, sejam eles naturais, sejam eles a biosfera, o ecossistema que a gente convive, tudo nesse mundo parece que é uma conspiração contra a felicidade, contra o bem-estar. A gente vive inserido no mal, dentro do sofrimento, dentro da angústia. Mas o que seria o mal? Por que ele parece ser tão forte assim? Existem dois, basicamente dois, outros existem, mas basicamente dois filósofos, cristãos, teólogos, que propõem o seguinte pensamento sobre o mal, sobre o sofrimento. Eu vou começar cronologicamente por Agostinho. Agostinho dizia que o mal, na verdade, ele não existe por si, mas que o mal, na verdade, era uma privação, ou seja, a falta de algo. Olha que interessante o pensamento dele. Se o mal for isso que ele está elaborando, e São Tomás de Aquino também vai nessa direção, dizendo que o mal, na verdade, significa a ausência do bem. Se o mal é a privação e a ausência do bem, na verdade, o mal, ele existe por uma questão. E essa questão, ela gera um debate muito amplo. Isso tem a ver com o livre-arbítrio. Como assim? O que o livre-arbítrio tem a ver com o mal? E se o mal existe simplesmente por causa da privação, da ausência do bem, o que isso poderia me ajudar a compreender o problema do sofrimento, o problema da angústia, o problema do mal. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto? Eu queria, se você puder me acompanhar com a Bíblia, eu queria começar propondo aqui para você o primeiro texto que eu quero ler, está aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7. Diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só que interessante. O mal é visto como um grande mistério na Bíblia. Por que que ele é um mistério? Onde ele surgiu? Por que ele surgiu? Por que que ele está presente aqui? A Bíblia é clara ao afirmar que o mal, ele não surgiu aqui no planeta Terra. Ele surgiu numa outra esfera. E se você me acompanhar, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 12, o verso 7, você vai entender um pouquinho qual foi o lugar onde tudo começou. Apocalipse 12, 7 diz assim, Houve peleja no céu. Observe. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Veja, o mal surge no contexto ou no lugar que é o lugar mais perfeito desse vasto universo que tem bilhões de galáxias. Sabe lá se não são trilhões? Em cada galáxia você tem bilhões ou, sabe lá, trilhões de estrelas. Mas no centro de tudo isso, o lugar mais perfeito, onde o poder supremo do universo, os três poderes estão ali, né? Foi nesse lugar que o mal surge. E se a gente vai tentando entender a filosofia bíblica do mal, por exemplo, em Ezequiel, se você puder me acompanhar aí, capítulo 28, Ezequiel 28, diz assim o verso 12, usando aqui uma linguagem simbólica para se referir ao surgimento do mal e é a personagem do diabo, do acusador, de Lúcifer, na imagem do rei de tiro, diz assim o texto, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição. Observe, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Veja, a criatura que desperta a iniquidade, Lúcifer, esse nome não está na Bíblia, mas o conceito dele aparece, portador de luz. Se você ver, por exemplo, lá, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11, verso 14, diz que ele é um anjo de luz, então ele é um portador de luz. Lúcifer vem desse contexto, alguém que porta a luz, que era perfeito, que tinha sabedoria, que tinha formosura. O mal surgir dessa criatura só pode ser entendido como um grande mistério. Por que que o mal existe? Porque Deus é bom. Porque se Deus é bom e ele criou suas criaturas livres, o mal tinha que ser uma possibilidade. E aqui a gente começa a tentar desconstruir um pouquinho o pensamento de David Hume. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é bom. E por ser bom e por não formatar, não robotizar as suas criaturas, ele dá a possibilidade da escolha da sua não presença. Então, quando Lúcifer escolhe não mais viver sob a júdice de Deus, sob a proteção de Deus, ele se expõe agora a um mal que é maior do que ele mesmo, que é o pecado. Para a gente entender a imagem, é como se você fosse numa represa, um assoreamento, uma represa, e você causasse uma fenda nessa represa. Essa fenda vai dar uma força tão grande, que quando a vazão da água sair, você não consegue mais prender essa vazão. O que o diabo fez, o que Lúcifer fez, foi abrir a comporta desse grande mistério do mal. E quando ele faz isso, o mal se torna uma realidade dentro do coração dele. Um ser perfeito, no lugar mais perfeito, se torna agora o mensageiro do mal. E esse mensageiro do mal, de acordo com a Bíblia, ele vem para a terra, e quando ele vem à terra, ele seduz, isso lá em Gênesis capítulo 3, ele seduz o casal, Adão e Eva. E a partir de então, a gente passa agora a entender como o mal, como o sofrimento veio e afetou cada molécula da nossa existência. Ele afeta cada parte dos nossos planos, dos nossos sonhos. Não importa onde eu vá, onde eu trabalhe, não importa quanto dinheiro eu tenha, por causa da entrada do mal, através da escolha de Adão e Eva, que dão agora para Lúcifer o controle deste mundo. Isso está lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, que diz que o mundo jaz no maligno, desde que Adão e Eva abrem mão da autonomia que Deus havia dado a eles, o mundo passa a ser agora o experimento, o laboratório do mal. E a pergunta que fica é, por que Deus não interrompe o mal? Por que Ele não acaba, de uma vez por todas, com a minha angústia, com o meu sofrimento, com a depressão, com a fome, com a miséria, com essa polarização maldita que a gente vê, alguns se colocando do lado bem, alguns apontando o mal, como sendo o lado oposto, por que Deus não age? Por que Deus não intervém? Eu queria propor para você algumas coisas, para você pensar. A primeira coisa que eu acho que você deveria entender é que é o seguinte, a Bíblia não fala só de um mistério, o mistério da iniquidade. A Bíblia fala de um segundo mistério. Eu queria ler esse mistério aqui para você. E a partir dele, então, a gente trabalhar como é que existe o equilíbrio dentro do universo de Deus, especialmente aqui no nosso planeta. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, o verso 16, diz assim, evidentemente, grande, olha que lindo esse verso, grande é o mistério da piedade. olha aqui para mim, se o pecado é um mistério, a graça também é um mistério. Nós temos dois mistérios. E a pergunta é, qual é o mistério que veio primeiro? O pecado ou a graça? Qual que vem primeiro? isso aqui é bastante importante e significativo. Veja, quando você vai aqui, a primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 18, até o verso 20, você entende. Olha só que interessante. Primeira carta de Pedro, eu não vou ler todos os versos, eu vou só ler uma parte deles. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados. Verso 19, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 20, conhecido com efeito, e agora preste atenção, antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Veja, nós temos dois mistérios, recapitulando aqui, o mistério da graça e o mistério do pecado. Qual deles vem primeiro? Veja, o mistério da graça anterior. A graça é uma resposta que existe antes da pergunta. É o remédio que vem antes da doença. O mistério da graça, ele é constituído antes, mas ele é conhecido depois. O mistério do pecado, ele é conhecido depois, mas destituído, ele é conhecido depois, mas ele é afetado, ele é apresentado antes. Porque ele, ele se torna um problema no céu, depois se torna um problema na terra, e a dúvida fica. como é que vai se resolver essa história? Qual deles é maior? Veja, a Bíblia, ela não explica metodologicamente, cientificamente, o problema do mal e nem o mistério da graça. Não explica. A Bíblia apenas revela. E aqui tem uma coisa interessante. Tanto o pecado quanto a graça, eles precisam de tempo para serem conhecidos. Então a Bíblia não explica o mal. A Bíblia revela o mal. A Bíblia não explica a graça. A Bíblia revela a graça. Ou seja, tudo isso precisa de tempo. O pecado só pode ser conhecido se o tempo se incumbir de descrevê-lo em todos os seus aspectos. Por que eu sofro? Por que você sofre? É porque Deus permite que o mal seja conhecido profundamente. Por que Deus me ama? Por que existe a graça? Isso é um mistério. Mas eu só posso compreender a graça de Deus mediante o tempo. É assim também que a gente entende a graça. E nessa batalha, como é que as coisas acontecem? Eu queria ler um verso para você que está em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Na verdade são dois versos. O verso 20 e o verso 21. Diz assim, olha, Romanos 5, o verso 20 e o verso 21. Sobreveio a lei para que a voltasse ofensa e agora, olha que interessante, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Afim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Olha que coisa interessante. Existem dois mistérios que não são equivalentes, são contrastantes, mas que eles disputam pecado e graça. E na arena da sua batalha, o tempo revela quem é quem. O tempo revela quão profundo é o pecado, mas o tempo revela quão mais forte é a graça. é assim que acontece. Para você entender o amor de Deus, para você sentir vontade, carência do amor de Deus, da graça de Deus, você precisa perceber quão mal é o pecado. Por que Deus me permite sofrer? Deus me permite sofrer, primeiramente, porque quando Ele fez o ser humano lá atrás, Ele fez o ser humano livre e o ser humano escolheu o pecado. Hoje, eu não tenho como escolher o não pecado. Ele está aqui, Ele está aí do seu lado. Ele não tem opção. Mas nessa batalha entre o bem e o mal, quando as coisas vão se tornando cada vez mais intensas, eu posso entender a profundidade do pecado, eu posso entender a aquiescência da graça, o seu poder, eu posso entender a sua capacidade, o seu alcance como sendo mais profundos, mais poderosos do que o pecado. A graça pode suplantar, o amor pode suplantar. O amor de Deus está comigo. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo, Deus está do seu lado. todo instante, Ele nunca te abandonou. Mas às vezes Ele me permite experimentar o mal para que eu deseje o bem, a graça. Eu quero te dizer que no plano ou no grande quadro da história, a gente está caminhando para o último enfrentamento entre o pecado e a graça, o amor. Nós estamos indo para o final. e dentro desse quadro, a gente só pode escolher um lado. Você ainda pode escolher. Você ainda pode permitir que Deus faça a graça superabundar na sua vida. Você pode. Talvez você esteja assim preocupado, machucado, ferido. Talvez você aí pense assim, ah, eu não aguento mais, eu estou sozinha, estou abandonado, já tentei de tudo, eu vivo a base de medicação. Eu queria te dizer uma coisa, não importa quão fundo a gente esteja no sofrimento, Deus, Ele pode estender o seu braço, pode estender a sua mão para nos salvar. Essas são as grandes promessas da Bíblia. A Bíblia diz lá em Isaías assim que o braço do Senhor não se encolheu. Ele está ali, Ele vai te ajudar. Deus ouve a oração do aflito, Salmo 22, verso 14. Se está difícil para você, diga, está difícil. Hebreus diz assim que Deus não nos dá um peso maior do que a gente possa suportar. Deus está com você. Então, eu quero propor algumas coisas para você. Primeiro, quando você estiver passando por um problema que é difícil demais, não guarde isso para você. Compartilhe com pessoas da sua confiança. Porque, às vezes, o que a gente precisa de alguém é ao nosso lado. Um escritor, ele disse o seguinte, que cada um de nós temos uma asa e a gente só consegue voar quando a gente se agarra em alguém. Às vezes, para você sair do chão do problema da angústia, você precisa estar abraçado em alguém. Se abraça em alguém. Talvez essa companhia possa lhe ajudar. Segunda coisa, se você acha que o problema do seu sofrimento é tão grande que não tem solução, apresente esse problema a Deus. mais uma vez. Deus conhece o gosto da sua lágrima porque ela cai aqui na mão dele. Fale com ele. Talvez, ao abrir o seu coração, você vai compreender os livramentos. Você vai compreender melhor a presença de Deus e a influência da graça na sua vida te guiando até este momento. E a terceira coisa, entenda que logo, logo, vai passar. O Salmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem solução para tudo. Sabe que é a coisa mais interessante? Até para a morte, a Bíblia traz uma solução. E essa solução é Cristo. A graça, ela não perde uma batalha. A graça, ela não fica desatualizada. A graça nos alcança, ela toca e ela pode nos livrar, ela pode nos transformar. Eu queria terminar agora mostrando para você aqui como todas as coisas vão terminar. E eu queria que você me acompanhasse em Isaías e depois eu vou em Apocalipse. Tem uma parte no livro do profeta Isaías que fala de uma grande esperança. É um dos versos mais lindos da Bíblia que vai aparecer depois lá no final da Bíblia. Isaías 25. é chamado aqui do Apocalipse de Isaías. Diz assim, olha, a grande promessa de Deus. O Senhor dos exércitos vai dar a todos os povos um banquete. Verso 6. Isaías 25, verso 6. O verso 7 diz destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Ou seja, o grande problema que tem separado a humanidade, que tem separado as pessoas, que tem feito a gente experimentar o profundo da angústia, isso vai ser destruído por Deus. E o que ele vai fazer? Verso 8. Tragará a morte para sempre. Você já pensou nisso? Daqui a pouco tempo a gente vai assistir o funeral da morte, que é o maior exemplo de sofrimento, não é? Tragará a morte para sempre. E assim, olha que lindo, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Os rostos. eu te dizer, você não é proibido de chorar. Pode chorar, mas chore com a pessoa certa. Pode lamentar, mas abra isso para a pessoa certa, para quem tem poder. E eu vou ler o último verso aqui da nossa conversa, que é Apocalipse 21, o verso 4. A promessa se repete, lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, essa não é uma historinha para a criança dormir. Essa não é uma promessa humana, é uma promessa divina. E se Ele prometeu, Ele pode cumprir, Ele vai cumprir. pense que nesse instante, onde você está, ao seu lado, você tem um abraço invisível, poderoso, que é o abraço de Deus, te trazendo conforto, esperança, dizendo, filho, é só um pouco mais, tudo vai passar. E finalmente, diz aqui, o Apocalipse, as primeiras coisas passaram, Ele diz assim, faço novas, verso 5, todas as coisas, faço nova todas as coisas, por que não confiar de que aquele que promete e não erra, vai cumprir? Abraça isso, e faça desse lema da sua existência, olhar para a graça, olhar para Deus, quando você estiver no poço do pecado e da desgraça, porque a mão do Senhor vai te tirar e te fazer andar pelos altos deste mundo, ainda que você esteja na trincheira dessa grande batalha, desse grande conflito. Confie e descanse nos braços desse Deus poderoso.